As meninas vão fazer, os moleques vão mandar Paredão hipnotizando, todo mundo vai quebrar Quebradinha, quebradinha, quebradinha de mundinha Quebrar, quebrar Oh quebradinha de mundinha Quebradinha, quebradinha, quebradinha de mundinha Quebradinha, quebradinha, quebradinha de mundinha Quebradinha, quebradinha, quebradinha de budinha Quebra, quebra, quebra Ô de budinha, quebradinha, quebradinha, quebradinha de budinha Solo descarado, aê, 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 aê Confusão parceiro, só se for grande Amizade ruim, dinheiro pouco, é melhor que acabe logo Ha, 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 ha Alachê, papá E as meninas vão fazer Os moleques vão mandar Parezão hipnotizando Todo mundo vai quebrar E as meninas vão fazer Os moleques vão mandar Parezão hipnotizando Todo mundo vai quebrar Quebradinha, quebradinha, quebradinha de budinha Quebra, ô quebra, ô quebra Ô de budinha Quebradinha, quebradinha, quebradinha de budinha Jogue do chão, Big Joe Todo mundo vendo a nova onda no tsunami, tá ligado? Tocadinha no comando é assim, mamãe, vem, vem, vem Tá gostoso, tá demais, chefe é chefe, né pai? Tá gostoso, tá demais, chefe é chefe, né pai? Tá gostoso, tá demais, chefe é chefe, né pai? Vai! Quebradinha, quebradinha, quebradinha de budinha Quebra, quebra, vá, vá Ô de budinha, quebradinha, quebradinha, quebradinha de budinha Quebradinha, quebradinha, quebradinha Tá gostoso, tá gostoso Big Olha a quebradinha do tsunami aí Nesse eu vou, produções estouradas Alachê papá Tá gostoso, tá demais, chefe é chefe, né pai? Tá gostoso, tá demais, chefe é chefe, né pai? Chegou o tsunami negão aí Aponta, 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 aponta Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim É um tal de tom, tom, tom Tom, tom, tom Tom, tom, tom Tom, tom, tom Tom, tom, lick L-b no bumbum, no chão L-b no bumbum, no chão Mais uma vez, vingue de novo, de novo vai Vai, vai, vai Vai, tome, 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 tome Vou de bobeira em casa, no meu atizado, a mulherada chama pra ir pra balada E eu já tô no clima pra comer, né? Vai, vai, tome, tome E no meu paredão, o grave tá batendo, e a novinha chove, e a novinha desce Todo mundo tá fazendo o movimento que é assim É um tal de tome, 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 tome Ele pina o bumbum do chão e tome, 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 tome Tome, 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 choro, descarado Chate, tsunami, chate, tsunami Falou com a máscara estourada O louco da tesoura Tô de bobeira em casa, no meu atizado Mulherada chama pra ir pra balada Veja todo o clima pra comer minha Vida numa parede, na rua o grave tá batendo E as novinhas sobe e a novinha desce Todo mundo tá passando movimento que é assim É um tal de Tom, Tom, Tomi, Tom, Tomi, Tom, Tomi, 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 Tome, Tomi Elipino, o bumbum no chão me Tome, Tomi, 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 Tomi Elipino, a bumbum no chão me Tome, Tomi, Tomi, Tomi Ele vem no bumbum, no chão e tome No chão, Big, vai no chão, Big, vai A ponta, olha que a ponta Tá gostoso, tá demais, chefe é chefe, né pai? Tá gostoso, tá demais, chefe é chefe, né pai? Todo mundo tá passando o movimento que é assim Ele vem no bumbum, no chão e tome Ele vem no bumbum, no chão e tome Sete Tsunami! Sete Tsunami! Valeu parceiro, Thiago doidão, madeirado do arroz, cara! Todo mundo tá fazendo o movimento que é assim Então come, neguinho! Sete Tsunami! Sete Tsunami! Vai, vai arrochando O pecado diferente vai entrar na sua mente Você vai dançar O pecado diferente vai entrar na sua mente Você vai quicar O pecado diferente vai entrar na sua mente Você vai dançar O pecado diferente vai entrar na sua mente Vai, vai todo mundo vai Ela vai empinar, ela vai empinar, ela vai empinar, ela vai empinar, empinar, ou vai fazer o que eu mandar Ela vai empinar, 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 ela vai empinar E fazer o que eu mandar Ela achou, 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 ela achou O que eu mandar, solo descarado Na, 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 na Paulo estilo estourado O cara que corta o cabelo da galera estourada Uma pegada diferente vai entrar na sua mente Você vai dançar Uma pegada diferente vai entrar na sua mente Você vai quicar Uma pegada diferente vai entrar na sua mente Você vai dançar Uma pegada diferente vai entrar na sua mente Vai, ela vai empinar, ela vai empinar, empinar, empinar E vai, 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 e fazer o que eu mandar Ela vai empinar, ela vai empinar, 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 empinar Vai fazer o Alachê Papá Alachê Papá, Alachê Papá, Alachê Papá Descendo, descendo, descendo no papo Alachê Papá, Alachê Papá, Alachê Papá Descendo, descendo, descendo no papo Ela vai empinar, ela vai empinar, ela vai empinar, ela vai empinar, ela vai, ela vai, vai, vai E fazer o que eu mandar Ela vai empinar, ela vai empinar, ela vai empinar, 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 empinar E fazer o que eu mandar Alachê Papá, Alachê Papá, Alachê Papá Na rochadinha, vai na rochadinha Vai na rochadinha, vai na rochadinha Um, dois, vai Ela vai empinar, ela vai empinar Ela vai empinar, ela vai empinar Empina, empina Ela vai empinar, ela vai empinar Ela vai empinar, ela vai empinar Empina, empina E fazer o que eu mandar Alaxer-bá, alaxer-bá Descendo, 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 descendo Alaxer-bá, alaxer-bá Alaxer-bá, sona o hipnotizante O chate em tsunami, tu vai lá ser papá Como é que é? O bumbum vai na nuca, vai! O bumbum vai na nuca, vai! O bumbum vai na nuca, vai! O bumbum vai na nuca, que mina maluca O bumbum vai na nuca, vai! O bumbum vai na nuca, vai! O bumbum vai na nuca, que mina maluca Vou desafiar você, todo mundo vai dançar Quando ouve o pancadão, o bumbum vai balançar Balançando o corpozão, a jovinha não se dão Mas se solta o paredão Aí ó! O bumbum vai na nuca, o bumbum vai na nuca Vai! O bumbum vai na nuca, que mina maluca O bumbum vai na nuca, que mina maluca O bumbum vai na nuca, que mina maluca Tchubê, 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 tchubê Daniel Sanstora, o melhor tema aqui do Brasil Vou desafiar você, todo mundo vai dançar Quando ouve o tambosão, o bumbum vai balançar Balançando o corpozão, a jovinha não se dão Mas se solta o paredão O bumbum vai na nuca, o bumbum vai na nuca O bumbum vai na nuca, que mina maluca 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 O bumbum vai na nuca, o bumbum vai na nuca Que mina maluca O bumbum vai na nuca, que mina maluca Salve o descarado, bigliteão O bumbum vai na nuca, que mina maluca 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 Vem na vontade, com vontade, sei que gosta em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto da sã Vem, 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 dê um tiro certo pra você mamãe Deixa que eu passe acontecer Tem que gerar sim, mas me acompanha Pra chegar Então vem, vem, não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar na tua mão Tem que gerar sim, mas me acompanha Pra chegar Pra te dominar Vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Pra escandalizar Cara, volta pro cima Não vou parar até te ver pirando Vem na vontade, com vontade, sei que gosta em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto da sã A, 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 a Solo desgarada Vai numa roxia Sorte o tsunami Sorte o tsunami Alô Jones, tá tudo estourado Vem, vem, deu um tiro certo em você, mamãe Eu sei que eu faço acontecer Tem que chegar assim pra me acompanhar Pra chegar então vem, vem Não sou de fazer muita pressão, mamãe Mas não vou ficar na tua mão Tem que chegar assim pra me acompanhar Pra te dominar, virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando Pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até de respirar Vem na mandade com vontade, cheio de nós Eu já quero e você sabe que eu gosto da sua Ah, 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 ah Empina, negona, empina, negona Ah, 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 ah Pra te dominar, virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando Pra escandalizar, pra escandalizar Pra botar por cima, não vou parar até te respirar Não vou parar até te respirar Vem na vontade com vontade, cheio de nós Eu já quero e você sabia, eu gostava Ah, 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 ah Ah, 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 ah Só o descarado, bico de uaiu Sete tsunamis, sete tsunamis Numa roça, numa roxinha, mamãe, numa roxinha Chegou sexta-feira, você em casa outra vez Com dor de cotovelo, vejo o que você me fez Agora arrependida, me pedindo pra voltar Chegou sexta-feira e eu vou amarigar Fica aí, fica aí, fica aí chupando o dedo Vou partir, vou partir, só chego de manhã cedo Fica aí, vai, vai, vou ficar aí chupando o dedo Vou partir, vou partir, só chego de manhã cedo Fica aí, fica aí, fica aí chupando o dedo Vou partir, vai, 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 vai Fica aí, fica aí, fica aí chupando o dedo Chegou o tsunami pra balançar o medo Sou 100% anjo, só depende de você Chora na miséria, agora vai se arrepender Marquei com os amigos, o bicho vai pegar Meu ponte tá formado, hoje eu vou amarecar Fica aí, fica aí, fica aí chupando o dedo Vou partir, vou partir, só chego de manhã cedo Fica aí, vou ficar aí chupando o dedo Vou partir, vou partir Vou ficar aí, fica aí, fica aí chupando o dedo Vou partir, vou partir, só chego de manhã cedo Fica aí, fica aí, fica aí chupando o dedo Vou partir, vou partir Só chego de manhã cedo Solo descarado Big Joe Sete tsunami, sete tsunami Sou cem por cento anjo, só depende de você Chora no miséria, agora vai se arrepender Marquei com meus amigos, o bicho vai pegar Meu bonde tá formado, agora eu vou aparicar Fica aí, fica aí, fica aí chupando o dedo Vou partir, vou partir Só chego de manhã cedo Fica aí, vá, vá Vou ficar aí chupando o dedo Vou partir, vou partir Só chego de manhã cedo Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Fica aí chupando o dedo Vou partir, vou partir Só chego de manhã cedo Fica aí, fica aí, fica aí chupando o dedo Chupa o dedo na sexta-feira dói Chão Big Joe Chegou sexta-feira, você em casa outra vez Com dor de cotovelo, vejo que você me fez Agora arrependida, me pedindo pra voltar Chegou sexta-feira, agora eu vou aparicar Fica aí, fica aí, fica aí Fica aí chupando o dedo Vou partir, vou partir Só chego de manhã cedo Fica aí, fica aí, fica aí chupando o dedo Vou partir, vou partir, só chego de manhã cedo Fica aí, vá, 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 fica aí chupando o dedo Vou partir, vou partir, vá, 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 vá Vou ficar aí, fica aí, fica aí chupando o dedo Vou partir, vou partir, só chego de manhã cedo Sete tsunami, sete tsunami Noventa e nove por cento, antes esqueça pai Agora é cem por cento vagabundo Valeu meu parceiro, Cristiano Pires Estourado Alachepa Amiga parceira, só se for amiga solteira Amiga parceira, só se for amiga solteira Amiga parceira, só se for amiga solteira Amigo parceira Sete tsunami, amiga parceira, só se for solteira Esse é o bonde, é nóis que tá, tá legal? Ela gosta muito de viagem, vodka, bequilo e beija Mas quando chama uma amiga, o namorado não deixa Nunca foi pro qualquer conversinha que o coração dela balança Mas se bem que não é culpa dela, se o dedo não tem uma aliança Amiga parceira, só se for amiga solteira Amiga parceira, só se for amiga solteira Amiga parceira, só se for amiga solteira Amigo parceiro, só se for amigo solteiro Tem que colar no solteiro, parceiro Que ele ganha, ele ganha e pá, partiu Ela gosta muito de viagem, vodka, bequilo e beija Mas sempre quando chama uma amiga, escuta que o namorado não deixa Nunca foi pro qualquer conversinha que o coração dela balança Mas se bem que não é culpa dela, se o dedo não tem uma aliança Amiga parceira, só se for amiga solteira Amigo, parceiro, só se for amigo, solteira Amiga, parceira, só se for amiga, solteira Amiga, joga no chão o big toe Marchi com amiguinha, marchi com amiguinha Marchi com amiguinha, marchi com amiguinho Amiga, parceira, só se for amiga, solteira Amiga, parceira, só se for amiga solteira Amigo, parceiro, só se for amigo solteiro Amigo, parceiro, só se for amigo solteiro A roxinha que vai numa roxinha Chate, tsunami, confusão só se for grande parceiro Dinheiro pouco e amizade ruim É melhor que acabe logo Paredão tá pronto, doido pra tocar A novinha avistou e tá doida pra ficar Paredão tá pronto, pronto pra tocar A novinha avistou e tá doida pra ficar Grave batendo, bombom tremendo No som do meu grave o bumbum dela vai batendo Boom, 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 boom Paredão tá pronto, doido pra tocar A novinha avistou, já tá doida pra quicar Paredão tá pronto, pronto pra tocar A novinha avistou, já tá doida pra quicar Grave batendo, bumbum tremendo Açou do meu grave, o bumbum dela vai batendo Bumbum, bum, 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 bum Subindo, descendo e remexendo Bumbum, bum, 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 bum Subindo, descendo e remexendo Bumbum, bum, 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 bum Subindo, descendo e remexendo Bumbum, bum, 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 bum No chão, Big Joe, é doida Hipnotizando, prepara o bumbum As mulheres vai descendo E penaltizando, vai descendo E penaltizando, vai descendo Grave batendo, bumbum tremendo Açou do meu grave, o bumbum dela vai mexendo Bumbum, bum, 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 bum Subindo, descendo e remexendo Bumbum, bum, 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 bum Subindo, descendo e remexendo Bumbum, bum, 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 bum Subindo, descendo e remexendo Bumbum, bum, 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 bum Subindo, descendo e remexendo O solo direto da Índia Big Joe Vai! E ó menina, o jeito que cê dança alucina Esbajando por a melanina Esse tubo longeado é fatal Já pensou, mostrou Vai que gola da gente chamar O teu corpo, o meu, nós nos envolvidos Foram um desejo Matando a sede Enquanto rola aquele beijo Vai que gola da gente te perder Do pego sem saída Sei lá, pode ser pra valer Vai que gola da gente chamar Uô, 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 uô Ida, na, 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 na Uô, uô, uô Uô, uô, uô E ó menina, o jeito que cê dança alucina Esbajando por a melanina Esse tubo longeado é fatal Já pensou, mostrou Vai que gola da gente chamar O teu corpo, o meu, nós nos envolvidos Foram um desejo Matando a sede Enquanto rola aquele beijo Vai que gola da gente te perder Do pego sem saída Sei lá, pode ser pra valer Vai que gola da gente chamar Vai que gola da gente chamar O seu corpo, o meu, nós nos envolvidos Foram um desejo Matando a sede Enquanto rola aquele beijo Vai que gola da gente te perder Do pego sem saída Sei lá, pode ser pra valer Vai que gola da gente chamar E ó menina, o jeito que cê dança alucina Esbajando por a melanina Esse tubo longeado é fatal Já pensou, mostrou Vai que gola da gente chamar O teu corpo, o meu, nós nos envolvidos Foram um desejo Matando a sede Enquanto rola aquele beijo Vai que gola da gente te perder Do pego sem saída Sei lá, pode ser pra valer Vai que gola da gente chamar Vai que gola da gente chamar O teu corpo, o meu, nós nos envolvidos Foram um desejo Matando a sede Enquanto rola aquele beijo Vai que gola da gente te perder Do pego sem saída Sei lá, pode ser pra valer Vai que cola da gente chamar Vai que cola Um, dois, um, dois, dois e vai No passinho do maluco a rocha assim Vai, e vai, e vai mamãe Vai, mamãe, vai mexendo, vai No passinho do maluco a rocha assim Vai, e vai, e vai mamãe Todo mundo no passinho, vai lá No passinho do maluco a rocha assim Todo mundo mexendo E esse passo é gostoso E todo mundo vai fazer Aham, 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 aham E a galera tá no clima E eu vou postar pra você, mamãe E a cachaça tá na mente E agora eu vou meter Só quem é maluco de verdade Tira o pé do chão, vai e mexe E vai no passinho, vai no passinho Vai no passinho, vai no passinho No passinho do maluco a rocha assim No passinho do maluco a rocha assim No passinho do maluco a rocha assim Solo descarado, Big Joe No passinho do maluco a rocha assim No passinho do maluco a rocha assim Joga no chão, Big Joe E assim no macio, vai E tom, tom, tom me piriti Tom, tom me piriti Tom, tom me piriti Tá gostoso, vai E tom, tom, tom me piriti Tom, tom me piriti Tom, tom me piriti Assim, ó lá Um, dois Um, dois Dança do jeito que quiser Passinho, passinho No bacinho do maluco, eu acho assim Vai, e vai Se joga No bacinho do maluco, a rocha é assim No bacinho do maluco, a rocha é assim Chora o descarado, o bico Sete tsunami, sete tsunami Na rocha do maluco Vai, 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 vai Vai, vai, vai Alachê, papá Alachê, papá No bacinho do maluco, a rocha é assim Cê é louco, cachorreira Ha, 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 ha E sente tsunami Andou na fita de novo, moleque Alachê, alachê, papá Alachê, papá Quem é essa menina que tá encabulando Quando ela passa, geral fica olhando Mora na esquina, na 124 A mãe é professora e o pai é teleca Eu nunca vi rastro de cobra Eu nunca vi rastro de cobra, de couro, de lobisomio Se chegar nós pega mesmo, que nós é sujeito homem Eu nunca vi rastro de cobra, de couro, de lobisomio Se chegar nós pega mesmo Se eu não comer, vem outro e come Se eu não comer, vem outro e comi Se eu não comer, vem outro e comi Se eu não comer, vem outro e come Se eu não comer, vem outro e come Sete tsunami, sete tsunami Seguro morreu de velho E quem tem medo de cagar não come parceiro Quem é essa menina que tá encabulando Quando ela passa geral fica olhando Mora na esquina, na cento e vinte e quatro A mãe é professor e o pai é dela Eu nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem Se chegar nós pega mesmo que nós é sujeito homem Se colar nós pega mesmo que nós é sujeito homem Se eu não comer, vem outro e come Se eu não comer, vem outro e come Se eu não comer, vem outro e come Se eu não comer, vem outro malandro e come Se eu não comer, vem outro e come Se eu não comer, vem outro e come Se eu não comer, vem outro e come No chão, Big John Se liga na timidade, malandro É assim, ó, vai, 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 vai É comidinha, é comidinha Do bonde é comidinha Ela é comidinha, do bonde é comidinha Essa é a comidinha do bonde, vai Eu nunca viajo de cobra, nem todo de lobisomem Se colar, nós pega mesmo, que nós é sujeito homem Se eu não comer, vem outro e come Se eu não comer, vem outro e come Se eu não comer, vai Se eu não comer, vai, vai Vem outro e come, se eu não comer, vai Vem outro e come, se eu não comer Vem outro e come, se eu não... Solo descarado Big John Você é louco, cachoeira Subica de tsunami Valeu swing, cascatinha, estourado Ó nós na vida de novo, moleque Se eu não comer, vem outro e come Então é pau Então é pau Tchau 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 O que é isso?